Número 3 Você me pede pra ir ao cinema, entenda, eu não quero ver nada daquilo que já sei de sobra Escuta, você reclama, bate o pé e chora, por que não vamos a grandes reuniões? Olha, eu só posso ir até onde aguente a barra, mas você que me pergunta, por que não vamos ao cinema? E eu repito, não quero ver aquilo que já sei, não quero ver aquilo que já sei, não quero ver aquilo que já sei de sobra E eu repito, não quero ver aquilo que já sei, não quero ver aquilo que já sei Não quero ver aquilo que já sei de sobra E eu repito, não quero ver aquilo que já sei Não quero ver aquilo que já sei Não quero ver aquilo que já sei de sobra Não quero ver aquilo que já sei de sobra Você me pede pra ir ao cinema, entenda, eu não quero ver nada daquilo que já sei de sobra Escuta, você reclama, bate o pé e chora, por que não vamos a grandes reuniões? Olha, eu só posso ir até onde aguente a barra, mas você que me pergunta, por que não vamos ao cinema? E eu repito, não quero ver aquilo que já sei Não quero ver aquilo que já sei de sobra